Olá, meu nome é Carmen Ferreira, como é habitual neste canal estou aqui para falar da Astrologia. Hoje vou falar da Astrologia do mês de Setembro de 2023. Nesta primeira fase do vídeo vamos ver os molhimentos em geral. É um mês relativamente, para com acontecimentos muito importantes, mas um mês menos quente do que Agosto seguramente, com aspectos menos complexos. Na segunda parte do vídeo, como é habitual, dividindo os signos por estações em grupos de três para cada estação, vamos ver os momentos e os temas mais importantes referentes à posição dos planetas nos céus. Antes de continuar, nota habitual, o agradecimento pela vossa companhia desse lado, pelos vossos comentários, pelas vossas mensagens e também, caso vos pareça bem, pelas vossas partilhas. é importante um bocadinho para apoiar este esforço mensal de estar aqui. É muito importante sentir-vos desse lado e, se pudermos chegar a mais gente, mais interessante se torna esta dinâmica. Então, e não se esqueçam de subscrever o canal também, se ainda não fizeram. Então, neste mês temos um dos acontecimentos mais relevantes. diz respeito a dois planetas pessoais que, portanto, têm uma manifestação mais cotidiana na nossa vida e disparam mais os assuntos, que é Vénus e Mercúrio a regressar ao movimento direto. Digamos que nestes dias, e para futura referência, hoje, estou a gravar no dia 29 de agosto, portanto, ainda estamos com estas influências, dois planetas pessoais que trocam-te em simultâneo. traz realmente aquilo que, nas consultas, quer da astrologia, quer de terapia, tenho ouvido muito comentário. As pessoas sentem que os assuntos estão meio suspensos, as coisas não avançam, porque esta é uma época excelente para rever, revisitar, resolver o que está por fazer em relação ao passado. Em setembro, temos realmente aqui um regresso ou uma movimentação mais fluida com Vénus, então, no dia 4, no mesmo dia em que Júpiter fica em movimento estacionário. Então, estão ali os dois parados nos céus por algum tempo, sendo que Vénus, então, avança para a frente e Júpiter faz o seu movimento ilusório de voltar para trás. Júpiter encontra-se no signo de Touro, junto com o Verano. Então, Touro tem sido realmente os temas de que Touro fala, a subsistência, o trabalho, o nosso conforto, a sobrevivência, o dinheiro, têm sido temas realmente muito mexidos nesta altura, com esta retrogradação. Urano já está retrógrado desde agosto, se eu não estou em erro, creio que sim. Sim, desde agosto. Então, com esta retrogradação, vamos perceber que há temas que voltam ao foco que ficaram por resolver. no dia 15, no signo de Virgem, um signo da sua regência, é Mercúrio que fica direto e, portanto, permite aqui realmente outra eficácia e outra resolução, porque Virgem é o signo de trabalho, de tarefa, de materialização, é o signo de terra das tarefas e com Mercúrio retrógrado aqui fica tudo mais complicado e já sabem que, se ainda não assistiram, no vídeo de agosto está o link para um vídeo geral sobre Mercúrio retrógrado. Um destes dias vou ver se faço um novo, mais atualizado. Em termos de grandes movimentações nos chãos, depois temos no dia 23, a mudança do sol de signo ingressando no signo de balança, no dia 23, às 6 horas e 49 minutos, no horário de Portugal Continental. Em termos de lunações, temos a lua nova no dia 15, a 1 hora e 39 minutos, do horário de Portugal Continental, no grau 21, signo de Virgem, no horário do Brasil. Esse acontecerá no dia 14, às 22 e 39. Como é habitual, a lua nova terá direito a um vídeo em especial. Então, sendo o mês menos denso em termos de movimentações, temos aqui a boa notícia realmente dos dois planetas pessoais que estavam retrógrados a voltar ao movimento direito, a fluir um pouquinho mais. No entanto, temos aqui em termos de aspectos, alguns aspectos que eu gostaria de referir. Temos entre o dia 18 e dia 19, vamos por vias das dúvidas, porque eu para os treinos uso o que se chama horros, ou seja, distâncias bastante curtas, mas vamos por pelo menos um dia ou dois para a frente e um dia ou dois para trás. Temos o sol em Virgem, portanto, em oposição a Neptuno, no signo de Peixe. Isto pode dar em um dia onde o pensamento, a racionalidade, até a própria ação, está mais inclinada para o aspecto mais romântico, poético da situação do que para questões pragmáticas, apesar de só estarem virgem, não é? Então, é talvez aconselhável, nesta altura, adiar tomadas de decisões importantes, há assuntos que podem ser... Esta oposição de Neptuno sempre me lembra um aspecto noveleiro, de miragem, por essa razão as tomadas de decisão são menos aconselháveis neste período. Logo a seguir, pelo dia 20, já começa a melhorar, dado que o mesmo sol faz um aspecto positivo nos últimos graus, mesmo antes de sair de balança a Plutão, no signo de Capricórnio, e aqui ganha realmente quer outra força, quer outra capacidade de análise, de percepção das coisas. O outro aspecto que me parece que é necessário ter cuidado é entre o dia 28 e o dia 29. Mais uma vez, eu colocaria aqui um dia para a frente e um dia para trás, a quadratura entre Urano e Vênus. Vênus é o que nós valorizamos, são os nossos afetos, são os nossos... o que eu gosto, é o que me dá prazer. Portanto, com a quadratura a Urano no signo de Toro, que vem, Vênus rege, o gosto pode estar mais extravagante, menos prático, mais exótico, às vezes um pouco mais fora da caixa do que seria habitual. Portanto, é uma boa altura, realmente, às vezes para algum assunto que possa precisar de uma visão diferente, sair um bocadinho do padrão. Não é uma boa altura, por exemplo, para tomar uma decisão do ponto de vista de financeiro, de investimento, ou até mesmo da relação, uma vez governos, como sabem, rege os afetos também. Então, nada daqui fazer movimentos muito extravagantes, porque podem não corresponder a uma realidade mais permanente. Então, neste primeiro bloco, eu creio que disse o essencial do mês de Setembro. Vamos ver, para cada um dos signos, como é que podemos aproveitar melhor esta energia. Obrigada e até já. Ora bem, para o signo de Carmeiro, Ares, Toro e Gênesis, o mês de Setembro. Para Carmeiro, o primeiro dos signos da faixa zodiacal, temos o Sol e Mercúrio a iniciar mesmo na Casa 6. As tarefas do cotidiano é o tempo, minha gente, para cuidarem de como organizam a vossa agenda, o vosso dia-a-dia, organizar o vosso ambiente de trabalho. Até ao dia 15, Mercúrio está aí retrógrado, portanto, é uma boa altura para, de alguma maneira, fazer uma análise do que é que está a funcionar, o que é que já funcionou, para vocês que mostrou-se maior bem-estar, níveis maiores de eficiência, de eficácia. É uma altura de revisão muito importante até ao dia 15. Marte, o vosso agente, já lá está, e o Sol ingressa no dia 23, na Casa 7. É o tempo para, Carmeiro, olhar para o outro, é o foco na Casa 7, debilita, de alguma forma, o nosso protagonismo, debilita a nossa capacidade de ação, porque coloca o foco na casa, no outro. Tem, pela positiva, a vantagem de nos podermos perceber melhor na nossa dinâmica com o outro, nas nossas relações de parceria com o outro ou outra pessoa na nossa vida. Sejam que tipo de parceria exporem, obviamente, na Casa 7 falamos, em especial, daquela parceria mais importante, mais significativa, da parceria amorosa. Em termos de aspectos, Marte vai estar bem ligada para um aspecto sextil, portanto, é preciso estar atento, atenta a este aspecto, por volta do dia 24. Portanto, a Vênus, na Casa 5, então, este é um momento que pode trazer à vossa relação, às vossas parcerias individuais, um aspecto mais romântico, mais interessante, mais... Aquecer o ambiente, digamos assim. E em termos de aspectos é o assunto mais importante, sendo que no dia 4, desculpem, quando Júpiter ficar em movimento retrógrado, Juntando-se a Urano, também, em movimento retrógrado, na Casa 2, no Signo de Toro, na Casa 2 para Carneiro, a Casa do Dinheiro, a Casa de como organizam a vossa vida material, isto significa que vai haver aqui assuntos que vão exigir revisão. Menos fluidez no sentido de novos desenvolvimentos e mais oportunidades para olhar para trás. Para o signo de Toro, temos assuntos de Casa 5, basicamente, e Casa 4. Então, Casa 5, Sol, até ao dia 23, e Casa 6, desculpem. Vênus também está na Casa 4, portanto, os assuntos da Casa 4 continuam aqui. Vênus fica direta no dia 4, na Casa 4, para Toro, sendo Vênus regente de Toro. Este é um aspecto muito importante, em que os assuntos familiares podem, então, agora aqui, estar com uma outra dinâmica. Talvez tenha sido o momento de olhar, de rever, de estudar os assuntos relativos à família, às raízes. Mas, de alguma forma, Vênus traz aqui oportunidades, benefícios relacionadas com este assunto. E ela continua, sendo que agora, ao ficar direto, vai, e ela vai estar neste signo de Leão até Outubro. Ainda traz uma continuação destas oportunidades. Mas, então, os assuntos da Casa 5, com Mercúrio ficar direto no dia 15, o Sol está aí até ao dia 23, São os temas do tempo livre, o tempo de namoro, o tempo de criatividade, o tempo de expressão, mais no lado lúdico também. Então, é uma altura muito interessante para isso. E aproveitar, então, ainda este Mercúrio lá. E é um tempo também para Virgem, melhor para Toro. A Casa 5 está associada ao signo de Virgem. E isto sempre me lembra a pessoa descobrir alguma forma da expressão que lhe traga. Quer, por exemplo, aprender a avançar até por uma questão de saúde, de se cuidar melhor. Quer um hobby que, de alguma forma, pode ter algum tipo de utilidade. É uma associação sempre muito interessante quando acontece isto para Toro, porque Toro gosta que as coisas tenham alguma utilidade, alguma praticidade. Coisas bonitas, sim. Confortáveis, sim. Porque é um signo regido pelo planeta, vemos. Mas também precisa deste sentido de utilidade. Os assuntos da Casa 6 vêm porque Marte continua aí e o Sol, no dia 23, vai-se juntar a Marte. Nesta casa, que é a casa do, depois do divertimento da Casa 5, a Casa 6, é pôr a casa em ordem. Organizar, organizarmo-nos. Organizar os nossos ambientes de trabalho. Para tornar todos esses nossos processos de trabalho mais dinâmicos, mais fluidos, mais eficientes. Eu já disse esta palavra não sei quantas vezes. Pois, normal, quando estávamos com o Sol e Virgem, nem? Bastante normal. Júpiter, no dia 15, inicia o seu movimento de retroagravação na vossa casa. Então, começa agora a haver aqui um período de alguns meses em que os temas, novos temas, novos caminhos, novas oportunidades que foram surgindo, vão estar agora então num movimento menos de avanço e mais de revisão. Em termos de aspectos, temos aqui alguns aspectos envolvendo Vénus entre o dia 15 e o dia 17. A quadratura de Júpiter tende a trazer, assim, alguma preguiça, um excesso de indulgência, um excesso de otimismo. Pode trazer alguns aspectos positivos, mas precisa de ser, de alguma forma, contido. Depois, no dia 24, temos o sextilo a Marte, na vossa casa 6. Portanto, aqui, uma boa ligação entre assuntos familiares e assuntos mais práticos e assuntos mais do trabalho. E, entre o dia 28 e dia 29, temos uma outra quadratura relacionada com o planeta situado em Touro, que é o Urano de Vénus. E, tal como disse no início, atenção, porque, para Touro, isto até pode trazer aqui um quebrar um bocadinho, que Touro tenta ser muito fixo, é um signo fixo, nos seus gostos, nas suas atividades minucianas. E, para mim, eu acho que esta quadratura de Urano pode trazer alguma novidade que até pode ser interessante. Muito bem. E passamos agora para Génios. Para Génios, temos os grandes temas divididos entre a casa 4 e a casa 5. A casa 4, principalmente Mercúrio, o regente de Vénus, ficou retrógrado nesta casa, e é nesta casa que no dia 15 fica direito. E, portanto, muita vossa atenção, muita vossa comunicação, muita vossa atividade ambiental está relacionada com estes assuntos da casa 4, que, no fundo, são os assuntos das nossas raízes, das nossas ligações familiares, da nossa casa, do nosso lar. E é uma excelente altura, principalmente até o dia 15, para recolher informação, rever organizações, rever informação. E, a partir do dia 15, quando Mercúrio ficar direto, então estas coisas ficam mais fáceis. Mas, no dia 23, o Sol muda de signo e muda para uma área onde já se encontra marco, desloca-se para o signo de balança e traz para Génios. Sendo que o de balança é um signo de diário, então há sempre uma identificação, um aspecto positivo de trígono entre o Sol num signo de diário para um Sol num signo de diário, que é Génios. Então, temos aqui momentos muito interessantes de divertimento, de expressão, de criatividade, de brincadeira, muito importante. Há assuntos aqui, talvez menos fáceis, uma vez que Júpiter e Urém, Júpiter será a partir do dia 4. Estão que droga-lhes na vossa casa 12. Isto pode ser um excelente momento, ou positiva, para fazerem alguma forma de psicoterapia relacionada com o vosso passado, com o vosso percurso. Desculpem com resolver assuntos que ficaram mal geridos, mal acondicionados no vosso passado. Traumas, terapia agressiva, podem ajudar bastante a utilizar da melhor maneira esta influência que, caso contrário, pode trazer confusão, pode trazer uma inquietação, um desassossego da alma e difícil de lidar. Em termos de aspectos, o mês começa bem com Júpiter, bem ligado a Mercúrio. Entre o dia 5 e o dia 6, o Sol e Mercúrio estarão conjuntos. Portanto, também não é assim, Mercúrio ainda está, a droga, não é a melhor altura para avançar com ideias, com projetos. Depois, dia 24 e dia 25, boa ligação de Mercúrio a Júpiter e depois, no dia 30, a Urano. Trazem outra capacidade de concretização e até de reafinação de alguma coisa, porque lembrem-se que Júpiter e Urano estão drogados nesta altura. Então, para carneiro, ares, touro e gêmeos, os meus votos são um feliz mês de setembro. Obrigada e até já. Então, agora, para caranguejo, câncer, leão e virgem, o mês de setembro de 2023. Para caranguejo, temos, os grandes temas são casa 3, casa 4, porque temos o Sol e Mercúrio, e Mercúrio controla-te até ao dia 15. Nesta área, na casa 3, que é a casa que diz respeito, realmente, à comunicação, à voz, à ligação com o ambiente próximo. É uma altura de... é uma excelente altura até ao dia 15, para rever ideias, rever cartas, rever e-mails, rever os escritos. Vocês escreveram esta é uma excelente altura para rever o que está escrito, os vossos trabalhos escritos, tudo isso. O Marte encontra-se na vossa casa 4, sendo que Marte, na casa 4, no signo de balança, está duplamente fragilizado. Na casa 4, por ser a casa que, naturalmente, está associada a caranguejo, é uma casa que pede calma, pede tranquilidade. E Marte, lá, parece que é como ter obras em casa, é sempre a imagem que me vem, com Marte para casa 4, é como ter obras em casa, barulho, confusão, agitação. Não há ninguém que goste de ter obras em casa, mesmo que o princípio e o desiasmo, o processo é sempre muito destabilizador. E Marte, em balança, também se encontra exilado, portanto, fica muito débil nas suas ações. Então, estas obras em casa estão muito preocupadas com a beleza, com os vizinhos, acabam por... Com os vizinhos porquê? Porque, em balança, Marte gosta de ser mais diplomático, de pensar mais nos outros. Então, parece que aquilo que era preciso ser feito, tende a complicar. O Sol, no dia 23, ingressa. E esse é um aspecto que vai trazer algumas melhorias nesse sentido. A retrogradação de Júpiter, que segue à retrogradação do Reino, nasce na vossa casa o Onze, então, é uma boa altura para reverem grupos de amigos, reverem a vossa postura junto daquilo que é público, é coletivo, público, desculpem, é a palavra que eu queria dizer, é coletivo, aquilo que diz respeito à partilha de algo. E para Caranguejo, então, creio que os aspectos a considerar mais relevantes, creio que é a oposição entre o Sol e Neptuno, entre o dia 18 e 19, isto porque o Sol é uma casa que diz respeito à comunicação, em oposição a Neptuno, na casa da verdade, das verdades, das crenças, pode trazer aqui, em realidade, pode trazer aqui os tais castelos de areia, ou as miragens, e, portanto, muita atenção nestes dias. Agora, para o signo de Leão. Leão vai estar aqui bastante ainda no foco, porque Vênus, que fica direto no dia 4, está no signo de Leão a partir do dia 4, dá aqui, finalmente, a Leão traz as prendas que Vênus na casa 1 pode trazer, e esta presença prolongada de Vênus em Leão, com certeza, que trouxe alguns assuntos, trouxe algumas oportunidades, que, enquanto ela ficou em movimento retrógrado, talvez tenham ficado, assim, por manifestar ou apenas na promessa, e agora parece que podem andar para a frente. No mesmo dia 4, Júpiter entra em movimento de retrogradação, de parafrase, juntando-se ao reino na vossa casa da carreira, da imagem pública. Então, em termos profissionais, esta já não é a altura daquilo que estava a acontecer, de se abrir em tantas janelas. Agora é a altura de perceber melhor o que cada uma dessas janelas vos traz, vos propõe, cada uma dessas oportunidades, e trabalhar em esse sentido, com mais afinco. O Sol e Mercúrio estão na vossa casa 2, que é uma casa de materialidade, é a casa da sobrevivência, é a casa de encontrar os fundos para os projetos que Vênus na casa 1 vos propôs, e no dia 23, o Sol, o regente de Leão, ingressa no signo de balança, junto com Marte. Depois, em setembro, em outubro, isto será mais importante, com certeza absoluta. Em termos de aspectos, tenho aqui um aspecto que me parece muito interessante, entre o dia 15 e o dia 16, de Urano, na vossa casa 10, a fazer um bom aspecto ao vosso Sol. Isto pode trazer aqui algumas ideias, ou até algumas novidades interessantes, a respeito de novas formas de ganhar a mulher. Para Virgem, o Sol e Mercúrio na casa 1. Mercúrio, a partir do dia 15, direto, a trazer, assim, parece que agora há comunicação, parece que flui mais o pensamento, conseguir comunicar, conseguir criar pontos dos vossos projetos para os outros, para o outro, para todos os aspectos que forem necessários, fica mais fácil nesta altura. Vênus, no dia 4, a regressar ao movimento direto da 12, também traz um... é como se o vosso olhar estivesse duplamente para o passado, para o imaterial, e isto é uma tendência difícil para Virgem, porque Virgem é um signo muito pragmático, e este irreal, este imaterial, toma-se uma influência bastante difícil, sendo que este aspecto também fica reforçado entre o dia 18 e o dia 19, com a oposição a Nectun, ok? Então fica aqui difícil de saber em quem acreditar, difícil de entender, às vezes, todas as novas dinâmicas mais espirituais, mais psicológicas que podem estar a acontecer. Então, para o signo de caranguejo, câncer, leão e virgem, o mês de setembro de 2023. Para o caranguejo, temos os grandes temas, são casa 3, casa 4, porque temos o Sol e Mercúrio, e Mercúrio retrógrado, até ao dia 15. Nesta área, na casa 3, que é a casa que diz respeito, realmente, à comunicação, à voz, à ligação com o ambiente próximo, é uma altura de... é uma excelente altura até ao dia 15, para rever ideias, rever cartas, rever e-mails, rever os escritos. Se escreveram esta, é uma excelente altura para rever o que está escrito, os vossos trabalhos escritos, tudo isso. O Marte, encontra-se na vossa casa 4, sendo que Marte, na casa 4, no segundo balanço, está duplamente fragilizado. Na casa 4, por... por ser a casa que naturalmente está associada a caranguejo, é uma casa que pede calma, pede tranquilidade e Marte, lá, parece que é como ter obras em casa. É sempre a imagem que me vem com a Marte à casa 4, é como ter obras em casa, barulho, confusão, agitação, não há ninguém que goste de ter obras em casa. mesmo que o princípio e o desiasmo, o processo é sempre muito destabilizador. E Marte, em balança, também se encontra exilado, portanto, fica muito débil nas suas ações. Então, estas obras em casa estão muito preocupadas com a beleza, com os vizinhos, acabam por... com os vizinhos, porquê? Porque em balança, Marte gosta de ser mais diplomático, de pensar mais nos outros, então, parece que aquilo que era preciso ser feito tende a complicar. O Sol, no dia 23, ingressa e esse é um aspecto que vai trazer algumas melhorias nesse sentido. A retrogradação de Júpiter, que se cega a retrogradação do reino, nasce na vossa casa o onze, então, é uma boa altura para reverem grupos de amigos, reverem a vossa postura junto daquilo que é público, é coletivo, público, desculpem, a palavra que eu queria dizer era coletivo, aquilo que diz respeito à partilha de algo. e para caranguejo, então, creio que os aspectos a considerar mais relevantes, creio que é a oposição entre o Sol e Neptuno entre o dia de 18 e 19, isto porque o Sol é uma casa que diz respeito à comunicação em oposição a Neptuno, na casa da verdade, das verdades, das crenças, pode trazer aqui irrealidades, pode trazer aqui os tais castelos de areia ou as miragens e portanto muita atenção nestes dias. Agora, para o signo de Leão, Leão vai estar aqui bastante ainda no foco porque Vênus que fica direto no dia 4 está no signo de Leão a partir do dia 4 dá aqui finalmente a Leão traz as prendas que Vênus na casa 1 pode trazer e esta presença prolongada de Vênus em Leão com certeza que trouxe alguns assuntos trouxe algumas oportunidades que enquanto ela ficou em movimento retrógrado talvez tenham ficado assim pur manifestar ou apenas na promessa e agora parece que podem andar para a frente. No mesmo dia 4 Júpiter entra em movimento de retrograduidade de retrogradação para trás juntando-se ao reino na vossa casa da carreira da imagem pública então em termos profissionais esta já não é a altura daquilo que estava a acontecer de se abrirem tantas janelas agora é a altura de perceber melhor que cada uma dessas janelas vos traz vos propõe cada uma dessas oportunidades e trabalhar em esse sentido com mais afinco. o Sol e Mercúrio estão na vossa casa 2 que é uma casa de materialidade é a casa da sobrevivência é a casa de encontrar os fundos para os projetos que vende na casa 1 vos propôs e no dia 23 o Sol o Regente de Leão ingressa no signo de balança junto com Marte depois em Setembro em Outubro isto será mais importante com certeza absoluta em termos de aspectos tenho aqui um aspecto que me parece muito interessante entre o dia 15 e o dia 16 de o Urano na vossa casa 10 a fazer um aspecto ao vosso Sol isto pode trazer aqui algumas ideias ou até algumas novidades interessantes a respeito de novas formas de ganhar dinheiro para Virgem o Sol e Mercúrio na casa 1 Mercúrio a partir do dia 15 direto a trazer assim parece que agora há comunicação parece que flui mais o pensamento conseguir comunicar conseguir criar pontos dos vossos projetos para os outros para o outro para todos os aspectos que forem necessários fica mais fácil nesta altura Vênus no dia 4 a regressar ao movimento direto na 12 também traz é como se o vosso olhar estivesse duplamente para o passado para o imaterial isto é uma tendência difícil para Virgem porque Virgem é um signo muito pragmático e este irreal este imaterial toma-se uma influência bastante difícil sendo que este aspecto também fica reforçado entre o dia 18 e o dia 19 com a oposição a Neptuno ok então fica aqui difícil de saber em quem acreditar difícil de entender às vezes todas as novas dinâmicas mais espirituais mais psicológicas que podem estar a acontecer então para o segundo caranquejo câncer leal e virgem nos meus votos com um feliz mês de setembro obrigado e até já ora e agora para a balança Libra escorpião e sagitário mês de setembro 2015 para a balança que está para estes a receber o sol já lá tem Marte é provavelmente o signo que mais beneficiará com este posicionamento de Marte sendo que não é um posicionamento muito fácil para Marte mas pode trazer para a balança uma dinâmica para avançar para concretizar para dinamizar a vida que pode ser muito interessante mas até lá vamos ter ainda até o sol entrar no signo de balança que é o que só acontece no dia 23 vamos ter o Mercúrio ficar direto no dia 15 e o sol está lá então até ao dia 23 na área da casa 12 é um tempo de maior isolamento de conexão com o interior com o interno em nós não é um momento tão sociável como um signo de ar como balança ser o signo de sociabilização o signo de ligação com o outro está tão habituado mas Vênus por outro lado portanto isto não está a ser assim tão tão difícil digo eu porque Vênus fica direto no dia 4 e Vênus está e tem estado e estará até o próximo mês na casa 11 que é a casa da ligação com o grupo com os amigos pode ter havido aqui algum contorno de algum amigo amiga ou um encontro amoroso romântico junto de um grupo de amigos pode e este mês principalmente no dia 24 com os Vênus e Marte bem ligados isto pode ter trazido aqui algum aspecto positivo depois no dia 23 o sol ingressa então eu vou-se a casa 1 e vai ser muito mais fácil agora fazerem este trabalho de casa 1 que é o trabalho mais difícil para balança que é o trabalho de mas e eu o que é que eu quero e eu o que é que eu gosto e eu o que é que a que é que me proponho porque balança fica muitas vezes realmente num enredo de o que é que o outro quer vamos fazer como o outro gosta vamos ao restaurante que o outro escolheu vamos fazer com que o ambiente seja harmonioso sim mas muitas vezes à custa da sua própria expressão em termos de aspectos devemos que é o planeta regente de balança vamos ter entre o dia 15 e o 17 uma quadratura de a Júpiter devemos a Júpiter que traz aqui um aspecto uns dias talvez um pouco menos agradáveis em relação a essa questão dos amigos pode haver aqui alguma coisa que precisa de ser mais bem gerida no dia 24 já falei há um bom aspecto entre Vênus e Marte Marte na casa 1 isto pode ser realmente muito positivo mas é preciso aproveitar porque este bom aspecto é um aspecto não é um aspecto tão óbvio é um aspecto que exige saber aproveitar e estar atento às oportunidades entre o dia 28 e o dia 29 a quadratura de Urano a Vênus Urano no signo de Touro que rege por estar associado à vossa casa 8 isto pode realmente desequilibrar um pouco destabilizar o vosso sentimento de retorno a respeito dos vossos investimentos sejam eles afetivos sejam eles românticos para Escorpião os grandes temas são a casa 11 a sociabilidade a ligação com o grupo o tempo livre o sair com os amigos o tem a ver com casa 11 tem a ver com os aspectos mais coletivos mais do bem comum com o grupo com o desporto do grupo por exemplo portanto traz aqui níveis de sociabilidade bastante grandes sendo que Mercúrio no dia 15 fica direto nesta área portanto traz aqui avanços a partir desta altura no entanto temos aqui um tema muito forte porque Marte que é o regente tradicional de Escorpião já lá está e o sol fica lá a partir do dia 23 na vossa casa 12 então é tempo também de olhar para dentro de olhar para o passado de recolhimento é um excelente período para um retiro de meditação com Marte na 12 fica muito difícil perceber o que é que realmente nos motiva e sendo que esta é uma casa difícil para Marte casa 12 e o signo também é um signo difícil para Marte então muita atenção àquilo que realmente vos está a motivar talvez a presença de Júpiter desculpem de Mercúrio na casa 11 possa trazer oportunidades de conversar com amigos que podem ajudar a perceber isto melhor por outro lado Vênus encontra-se direto a partir do dia 4 e agora numa posição tão importante no topo do vosso mapa pode trazer e muito provavelmente acontecerá aqui bons aspectos relativos à vossa carreira algum tipo de benefício momento em que parece que as coisas se conseguem com mais facilidade é um aspecto interessante Júpiter fica em movimento e entra em movimento retrógrado no dia 4 junta-se a horário no retrógrado na vossa casa 7 então os assuntos das parcerias individuais estão agora debaixo desta influência dupla de retrogradação sendo que o Sol também está a falar nisso a partir do dia 23 porque o Sol em balança também fala de parceria então temos aqui também um tema no meio disto tudo também há que olhar e dar espaço para o que é que as vossas parcerias as vossas sessões as vossas sociedades de um para o outro estão a trazer na vossa vida que oportunidades estão aqui a acontecer porque o Júpiter na casa 7 traz mais parcerias o Júpiter sempre expande e a partir de agora em retrogradação há um movimento de selecionar melhor e depois vamos então para Sagitário quais são os termos principais o Sol e Mercúrio na casa 10 Mercúrio direto a partir do dia 15 vão trazer e o Sol estará aqui até o dia 23 mas depois Mercúrio ainda fica por lá vão trazer visões de novas oportunidades profissionais diante da mesma profissão novos caminhos nova forma de se projetar é o momento para tomar consciência disso ainda que Mercúrio esteja retrógrado portanto mas o Sol está lá permite ver com Mercúrio retrógrado talvez seja a altura mais uma vez de perceber melhor o que é que percurso no passado que empreendimentos no passado vos foram mais favoráveis e porque Mercúrio retrógrado sempre nos fala nisso tem de revisões de reanálise de reanálise de rever o que já andou e agora precisa de é um pouco mesmo comum ao que falei em rever um escrito então na primeira fase passamos para o papel as ideias o que for e depois no final é preciso rever com este olhar já depois da conclusão o outro grande tema é os assuntos da Casa 11 porque o sol ingressa em balança no dia 23 Marte já lá está e então a Casa 11 é comum principalmente com o Marte lá também como agir como que que ação que postura escolhem ter no grupo de amigos nas associações de grupo naquilo que de alguma forma já ultrapassou o individual e é muito mais coletivo é muito mais do desse disco nos une ao grupo e para balança livre escorpião e seja está jovem as vozes dão um feliz mês de setembro obrigado e até já